Em Parintins, a polícia prendeu um adolescente de 15 anos, líder de uma quadrilha que praticava assaltos na zona rural do município. A polícia militar prendeu na noite de ontem na zona rural de Parintins, quatro jovens, dois deles menores de idade, acusado de integrar uma quadrilha que vinha realizando assaltos, arrombamentos e comércios na comunidade de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de barco da sede do município. Na delegacia, um dos menores revelou que todas as ações eram coordenadas por esta garota de 15 anos. Fomos chamados aqui para a delegacia para acompanhar os menores que estão envolvidos nesse roubo lá para Vila Amazônia. Então, como eles são menores, a gente vai passar a acompanhá-los, porque pela ficha que estão repassando para a gente, que eles estão de alto perigo. A garota de 15 anos, que segundo os jovens que foram presos na noite de ontem em Vila Amazônia, chefiava uma quadrilha que vinha agindo naquela comunidade, foi trazida aqui para o abrigo municipal Vovó Conceição, porque Parintins não tem um espaço para receber menores infratores. No abrigo, ele está para receber as crianças, os adolescentes vitimizados. Infratores não é o caso de estar no abrigo. Tem vezes que abrimos exceções, porque para onde que vão essas crianças? Se hoje nós não temos aqui uma estrutura para isso e um apoio realmente para onde mandar essas crianças. Na região de Vila Amazônia, residem aproximadamente 10 mil famílias. A localidade abriga o único assentamento do governo federal na região do Baixo Amazonas. Vila Amazônia é ligada por estrada ao município de Juruti, no estado do Pará. Em Presidente Figueiredo, um homem foi assassinado na frente dos filhos e da esposa. Valdir Barbosa Estevam, de 43 anos, estava em casa com a família quando dois homens chegaram em uma moto. Eles invadiram o local e dispararam. Nove tiros acertaram a vítima que ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas, porque Valdir tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A delegacia do município investiga o caso. E em Manacapuru, um casal, dono de um flutuante, foi assassinado nesta quinta-feira. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Pois é, Marcela. As vítimas, Grácia Nilda Pinto e Rosimar Gomes, foram mortas a tiros. O crime aconteceu no quilômetro 55, na comunidade Bela Vista, zona rural de Manacapuru. Segundo informações preliminares da polícia, três homens encapuzados chegaram no flutuante, onde o casal vendia peixe e atiraram. A delegacia de homicídios e sequestros está ajudando a polícia do município a elucidar esse caso. A motivação e os suspeitos ainda são desconhecidos. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Mais chuva e mais estragos aqui na capital, na zona sul de Manaus. Uma família perdeu tudo. No bairro da Glória, na zona sul da cidade, esta família acordou sentindo os estragos da forte chuva. O prejuízo foi total. Era muita água, água jorrando pelo vaso sanitário, pelo ralo, pela calçada, entendeu? Fora da casa e, assim, foi pânico. Nessas imagens, é possível ver o momento em que as águas invadem um dos quartos. Os moradores ainda tentam salvar parte dos seus pertences. No bairro Adrianópolis, zona centro-sul, uma árvore caiu em cima da calçada em que carros estavam estacionados. Por sorte, ninguém ficou ferido. E na Avenida Itaúba, na zona leste, um carro derrapou na pista e bateu em uma árvore. O motorista teve ferimentos leves. Os meses de dezembro a abril fazem parte do período chuvoso. De acordo com o IMET, as constantes chuvas que vêm caindo na capital estão dentro da normalidade. O que acontece é que o fenômeno do Euninho intensifica as tempestades. A previsão de tempo para os próximos dias e para o final de semana, principalmente, é de tempo instável. Esse é o variante de parcialmente nublado, com períodos de nublado e com pancadas de chuva em áreas isoladas. O vice-presidente da República, Michel Temer, visita Manaus para participar de evento do PMDB. Quem tem as informações é a repórter Sara Lenkar. É isso mesmo, Marcela. O vice-presidente Michel Temer está reunido junto com outros membros do PMDB, como o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Por aqui estão presentes também alguns representantes de entidade, membros do partido e da sociedade. Especialmente pelo momento de crise que o país vem enfrentando, esse debate vai servir como um encontro para falar sobre assuntos como política, economia e o futuro da Zona Franca. E principalmente sobre o anúncio do partido de lançar candidatos próprios à prefeitura dos 62 municípios do Estado e também à presidência da República. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Na contagem regressiva para as provas do PSC, a maratona rumo à Universidade Federal tem sido intensa, principalmente depois do cancelamento das provas ano passado. Toda semana aqui na casa da Rafaela é assim, uma corrida contra o tempo. Ela acorda cedo, se arruma rapidinho, toma um café reforçado e se prepara para ir ao colégio. E olha quantos cadernos ela leva. Pronta para partir? Peraí, Rafa. Não esquece dos óculos não, menina. Um beijo na mãe e partiu. Para enfrentar oito horas de estudos em uma escola de tempo integral. Terminou a primeira fase e hora de trocar o uniforme para a segunda maratona. A maratona do saber. A jovem de 16 anos tem um foco, passar em psicologia na Universidade Federal. O PSC é só um ano, é o ano que você está estudando, porque é primeiro, segundo e terceiro que você vai fazer, né? Já o Enem não. O Enem é todo o conteúdo dos três anos e não é só para quem está no ensino médio. A mãe fala que a filha é disciplinada. E até eu quis que ela fizesse um curso atual, como computação, mas ela preferiu a psicologia. A gente fica até cansado com tanto pique. Sai da escola, volta da escola, estuda até altas horas da madrugada. E não só a Rafaela, como mais de 66 mil candidatos ao PSC estivessem preparados para realizar a prova. Mas uma coisa aconteceu. A prova do PSC foi cancelada em novembro do ano passado. E a Rafaela precisou readaptar os estudos para três meses depois. Agora, mesmo com a frustração, ela não perdeu a vontade de estudar, não. Eu só achei complicado para quem saiu do terceiro ano, que ia fazer o do terceiro, e como ficou a rotina de estudo deles, né? O PSC foi remarcado para o domingo. E a Rafa vai fazer a segunda etapa. Assim como ela, outros alunos estudam como pode. Esta escola, por exemplo, fez oficinas para ajudar os estudantes a manter a mente fresquinha para o grande dia. Eu não mexi um pouquinho com os brilhos emocionais deles. Mas aqui no colégio a gente tem toda uma conversa, todo um feedback. Nós procuramos ter com os mesmos, porque visando, tentando mostrar a realidade do nível superior. Para que, não que eles tenham esquecido, mas para relembrar e poder resolver as questões com mais tranquilidade. A gente tem que revisar, trabalhar com eles, porque a gente sabe que jovem é meio difícil, né? Se você está ministrando conteúdo, ele já tem um pouco de dificuldade. Essa é a turma do terceirão. Alguns reclamaram que o vazamento das provas trouxe uma série de problemas. Durante o ano passado, todinho, além da escola, eu fiz curso preparatório. E durante as férias também eu estudei. Não sei, se eu me dedicar mais do que eu estou, acho que eu consigo, sim. Estou preparado para ir para esse PSC e conseguir essa vaga lá na UFAM. Eu achei prejudicial no início, porque nós nos preparamos para uma data. E quando chegou a data, não foi o que a gente esperava. Então, bateu aquela tristeza e tudo mais, o esforço. Mas com esse tempo que deram para a gente, achei agora que foi até melhor. Melhor que antes. Porque deu tempo de estudar, então, no caso, aí dá tempo de se preparar melhor. Ao todo, são 62 mil candidatos que vão fazer a prova do PSC no Amazonas. Quase 39 mil são da capital e 28 mil do interior. Desse número, cerca de 20 mil vão fazer a segunda etapa. Muitos deles têm, na ponta da língua, a carreira que querem seguir. Pretendo fazer curso de Direito. Quero fazer Direito. E eu quero fazer Relações Internacionais. Eu quero fazer Engenharia da Computação. E eu quero fazer Direito. Pois é, o curso mais procurado na UFAM continua sendo Medicina. O décimo curso mais concorrido do país, segundo o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Logo em seguida, vem Direito, Administração e Engenharia Civil. Ao todo, o UFAM dispõe de 2.735 vagas. As provas começam às 8 da manhã e vão ter duração de 4 horas para a primeira e segunda etapa. Já a terceira serão 5 horas. O estudante precisa levar documento com foto, RG ou carteira de trabalho. Segundo a Comissão de Concursos, a segurança também foi reforçada. Nós temos escolta da Polícia Militar, apoio da Polícia Federal e esperamos que o tempo contribua, que não tenhamos uma chuva forte, mas que os candidatos, já prevendo qualquer eventualidade, acordem cedo, se desloquem. E mesmo no sábado, se ele não conhece a escola, é bom que ele vá pelas redondezas para ele não ter nenhuma surpresa no dia do processo. Em relação à investigação sobre o vazamento das provas que aconteceu um dia antes delas serem aplicadas, a Polícia Federal diz que os suspeitos já foram identificados. E três mandados de busca e apreensão e quatro conduções coercitivas já foram feitas. Por hoje é só. Amanhã tem Jornal em Tempo, no sábado, com a Márcia Lasmar, 18h15. Você não pode perder. Tchau. Jornal em Tempo